Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Danfoss, meu nome é Ricardo, eu sou engenheiro de vendas aqui na Danfoss, no segmento de refrigeração e automação, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o novo sistema da Danfoss de medição e monitoramento de energia, chamado Cêntrica. Antes da gente começar, alguns recadinhos, vocês estão vendo aí na ferramenta ao lado de vocês, o lado direito, nós temos os campos para chats e perguntas, então qualquer dúvida que vocês tiverem durante a apresentação, a gente tem aqui o Rodrigo e o Alex que estão junto com a gente, então eles estão vendo as perguntas e na medida do possível a gente vai respondendo e ao final da apresentação a gente também vai ter um tempinho para debater e responder algumas perguntas, tá pessoal? Então fiquem à vontade aí para mandar suas mensagens para a gente e a gente vai conversando ao longo da apresentação, tá bom? Bom, antes de falar efetivamente do Cêntrica, do nosso sistema de medição de energia, pessoal, eu gostaria de comentar com vocês sobre o nosso portfólio completo aqui da Danfoss na parte de refrigeração e automação. Então eu convido a todos para, depois do webinar, assim que acabar, para vocês entrarem aí na página da Danfoss, o smartstore.danfoss.com e visitem lá, lá tem todo o nosso portfólio. Eu vou passar aqui um videozinho para vocês que resume bem toda a gama de produtos que a Danfoss tem para esse segmento, e então naveguem lá, tem bastante informação e qualquer dúvida entrem em contato com a gente, tá? Vou passar um videozinho aqui para vocês rapidinho, para que vocês tenham uma ideia aí de tudo que a gente consegue oferecer para vocês nesse mercado, tá? Dabi, pode soltar aquele vídeo. Vamos seguir então, mas esse video também está dentro dessa página, tá pessoal? Do smartstore.danfoss.com Então quando a gente terminar aqui a apresentação, dêem uma olhada lá nesse site e lá tem todos os vídeos, todos os nossos portfólios, catálogos, os produtos, então é uma página bem completa aí que dá uma ideia para vocês de tudo que a gente trabalha, tá? Bom, vamos começar então falando aí sobre o nosso sistema de medição, né? E por que a Danfoss está focando bastante nessa parte de energia, né? Não só a Danfoss, hoje a gente sabe, né? Tem uma palavrinha, duas palavrinhas que estão bastante presentes aí no nosso cotidiano, né? Que é a tal da eficiência energética. Hoje todo mundo fala disso, todo mundo busca isso nos seus empreendimentos. E um dos principais motivos é esse que a gente está mostrando aqui, né? A evolução do preço da tarifa de energia no Brasil, que vem subindo aí muito desde 2010, eu coloquei só para a gente ter uma base de análise aí, 68% de aumento desde 2010, isso aqui a gente está falando ainda de 2019, né? 2021, essa tendência continuou. Então, esses custos estão cada vez mais crescendo, as tarifas de energia no Brasil é uma das mais altas do mundo. Então, existe essa preocupação, né? Num mercado totalmente super competitivo que a gente tem hoje, super dinâmico. Então, é importante a gente conseguir reduzir custos da operação e a energia é um deles. Então, a gente recebe muita solicitação de clientes atrás de solução desse tipo. Por isso que a Danfos está trazendo esse sistema de medição endocêntrica para auxiliar vocês nessa busca por eficiência energética, tá? Como que a gente consegue essa eficiência? Quais são os pontos primordiais? Primeiro de tudo, você precisa medir, né? Não tem como você melhorar alguma coisa que você não sabe qual é o comportamento atualmente. Então, a base de tudo é você ter dados para você fazer a sua análise e descobrir aonde você precisa atuar para gerar essa eficiência. Então, esse é o primeiro passo, é a base da nossa análise. É ter dados para fazer a tomada de decisão de onde atuar, né? Com esses dados, a gente vai tomar as ações onde, quais são os principais vilões em termos de consumo de energia. Ah, dentro do meu empreendimento, o que consome mais? Será que é o ar-condicionado? Será que é a refrigeração frio alimentar, né? No caso de supermercados e lojas de conveniência, enfim, o que tem frio alimentar? Será que é a iluminação? Quanto que impacta? Será que o meu sistema de ar-condicionado é o mais deficiente que eu poderia ter? Eu tenho no meu empreendimento 70, 80 splits? Eu tenho um sistema de ar-condicionado central? Então, para você ter uma tomada de decisão legal, é preciso você ter esses dados para analisar onde você pode atuar, tá? E o terceiro passo é você monitorar. Então, depois dessa atuação, é imprescindível que você monitore aquela medição e faça a comparação com o status anterior para saber se aquilo lá realmente foi efetivo ou não e ter a análise de resultados, né? Então, medir, atuar e monitorar. Hoje, tem muitas pessoas, muitos empreendimentos que fazem isso, né? Que atuam, que medem, que atuam e que monitoram. Mas como isso é feito hoje? Tem muita gente que tem pessoas dedicadas para fazer isso. No caso do supermercado, a gente até comentou no fórum, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de participar com a gente nas últimas... Algumas semanas atrás, a gente falou sobre isso. Muitas redes de supermercados que têm pessoas dedicadas para passar nos balcões e anotando temperatura, anotando medição de energia. Tem pessoas que vão lá com seus analisadores, com seus multímetros, enfim, e fazem a medição. Só que isso não é uma forma efetiva de medição e de monitoramento. Eu tive um caso, também comentei no fórum, né? De um cliente que nos procurou. E a forma como ele estava tirando os dados para analisar a operação atual da loja de conveniência era ir mandar um técnico até a loja com o analisador. E o cara ficava lá 3, 4 horas do dia com o analisador no quadro elétrico, puxando os dados de consumo de energia. Passava aquele período ali da tarde, que eram as 3, 4 horas. O cara tirava o analisador, voltava para o escritório dele e gerava aquela planilinha Excel e tal e trabalhava em cima disso. Aí a pergunta que a gente faz é, será que uma análise de 4 horas ali, né? Frente ao consumo do mês, será que dá para ter uma ideia? E se naquelas 4 horas ele teve algum comportamento que não é a operação padrão dele? Então tudo isso a gente tem que analisar. E essa solução vem para tentar resolver esse tipo de problema. de tornar a sua medição e o seu monitoramento mais eficiente, sem você precisar ficar mandando técnicos na loja toda hora. Você ter um monitoramento em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. É você ter os dados na palma da sua mão a qualquer momento que você precisar, de maneira remota. Então esse é o foco, a base do sistema que a gente vai apresentar para vocês hoje. Então com essa ideia de analisar, de medir, atuar e monitorar, qual seria o processo de implementação de um sistema desse tipo? Primeiro seria a instalação de sensores. E aqui a gente tem várias formas de fazer isso também. Tem gente, por exemplo, que coloca um medidor no disjuntor geral da loja. Isso é muito legal já, já é uma forma bacana de medir. Só que dessa forma você não vai conseguir saber quais são os grandes vilões em termos de consumo do seu empreendimento. Você vai saber que você está consumindo ali X no total, vai poder fazer uma comparação com a conta que você recebe da concessionária, já é alguma coisa. Mas aqui a ideia do Cêntrica é te dar ferramentas para que você segmente essa medição de uma maneira eficiente. Tem gente que faz isso hoje já com os medidores comuns de mercado. A gente coloca um medidor no sistema de ar-condicionado, no quadro do ar-condicionado, um medidor nos sistemas de iluminação, e você segmenta isso por subsistemas, que é o que a gente quer mostrar aqui na parte de medição. Nível de loja, nível de subsistemas, e tem gente que até faz em nível de cargas relevantes. Então você pode separar também, por exemplo, por máquina de ar-condicionado, ou no caso da refrigeração, por rack, para ver quanto cada um consome. Isso você vai criando mais níveis de medição e tornando a sua medição mais robusta e trazendo mais dados. Por outro lado, você também vai encarecendo cada vez mais, porque você tem que colocar mais medidores, você tem que ter mais infraestrutura, mais cabos, é mais tempo para o técnico realizar toda essa instalação, é tempo que o seu quadro elétrico vai ter que ficar desligado, para o técnico abrir os circuitos e colocar os medidores. Então isso também traz alguns problemas em termos de implementação. Com esses medidores colocados, a gente vai para a parte da análise. Então, analisar as cargas relevantes, os padrões de uso dessas cargas, então a partir do consumo de energia que você vai estar monitorando, você consegue identificar quais são os momentos em que aqueles sistemas consomem mais, quais são os momentos do dia que consomem menos, será que tem algum momento do dia ali que eu posso desligar algum sistema, ou fazer alguma ação nele para que ele consuma menos, sem afetar a operação, é sempre importante lembrar isso. Toda essa análise de energia que a gente faz, sempre tem que lembrar que as economias que a gente traz na energia não podem afetar negativamente na operação do seu empreendimento. Então isso é muito importante. Através dessa análise de dados, a gente vai para o diagnóstico. Então é identificar esses pontos que a gente acabou de falar. O que dá para melhorar a identificação de gaps e pontos de melhoria. E identificar as oportunidades. Então a partir desses gráficos, desse monitoramento que eu vou mostrar para vocês na plataforma, é possível de maneira muito intuitiva você tirar ações e identificar oportunidades de melhoria em termos de consumo de energia. Aí a gente vai para a questão do automático, que é o sistema de gestão. Então a nossa ferramenta, ela permite você criar alertas, ela permite você criar automatizações para que você também não precise ficar toda hora olhando ali na ferramenta. Então você pode criar alertas, por exemplo, para quando um sistema estiver desligado por mais de meia hora. Isso tudo é configurável dentro da plataforma e você personaliza esses alertas de acordo com o que você precisa para o seu empreendimento. Então você configura, por exemplo, você pode deixar o seu e-mail configurado, eu vou mostrar isso para vocês. E quando gera esse alerta, a ferramenta te manda um e-mail ou uma notificação no celular. Então você consegue ter as informações em tempo real. Com isso você mantém indicadores de serviço. e de forma que você não interfere na experiência do cliente dentro do seu empreendimento. E como último passo, seria análise dos resultados. Então você comparar, depois que você atuou, como está o consumo de energia frente ao que era o consumo antes. Sempre pegando as mesmas faixas de tempo, os mesmos períodos. Isso é importante. Com isso você vai ter o efeito real na conta de energia. E também você pode analisar, o que essas ações influenciaram em questão de operação, manutenção e sustentabilidade. Na questão da manutenção, é muito legal, porque aqui você consegue, por exemplo, eu tenho algum problema na minha loja. O gerente da loja aqui me ligou, vamos supor que eu sou gerente de manutenção. O gerente da loja ligou para mim dizendo que tem problema em alguma câmara fria. Ele não sabe qual é. Se você tem aqui um sistema de monitoramento do Centrica monitorando cada uma das câmeras, você entra na plataforma. De cara, você vai conseguir ver qual é a das câmeras que está consumindo zero. Isso significa que ela está desligada. Se você tiver medição em nível de carga, você consegue, às vezes, até ver qual é o compressor que está desligado dentro do rack, enfim, do sistema de refrigeração. Então, você consegue direcionar muito melhor o seu técnico na ida dele para a loja. Então, ao invés dele ir para a loja sabendo que tem problema em alguma câmara, talvez você consiga mandar ele para a loja já dizendo tem problema no compressor 1 do rack X. Então, isso cria uma eficiência muito maior para você também na parte de manutenção. Esses são alguns benefícios que a gente pode trazer para vocês com essa ferramenta. Bom, a gente comentou ali, né? Esse seria um processo de implementação de um sistema de medição. Mas existem problemas nisso. Por que muita gente não faz, não implementa esse tipo de sistema de medição de subsistemas e de cargas relevantes? Porque você tem problemas. Você tem custos de instalação, você tem custos dos medidores, quanto mais cargas você quer medir, mais medidor você vai precisar e mais caro esse projeto vai ficar. Você tem custos de infraestrutura, de cabeamento, você tem o tempo que o quadro precisa ficar desligado para o técnico fazer a intervenção e instalar os medidores. E muitas vezes você tem o custo de infraestrutura de TI também, se você tem essa possibilidade de fazer um monitoramento remoto. Então, às vezes você precisa comprar um software, você precisa ter um servidor instalado localmente na loja, uma espécie de CPD, um mini data center, onde vai estar lá os suítes, enfim, os roteadores, uma rede de TI para mandar essas informações para o monitoramento remoto. Então, tudo isso é custo. E muitas vezes as pessoas que decidem tomam a decisão de não implementar um sistema desse tipo porque só vê o custo imediato e não vê os benefícios que ele vai trazer a médio e longo prazo. Então, esses são alguns problemas que o pessoal vê no momento do projeto e acaba não levando esse projeto de sistema de medição à frente. E aí a gente vai trazer, pensando nesses problemas, as soluções através do Centrica Panoramic Power, que é esse sistema de medição da Danfos que a gente está trabalhando aqui no Brasil. E eu vou mostrar os diferenciais dele e como a gente resolve esses problemas que são empecilhos para que o pessoal implemente esses sistemas de medição. O que é o Centrica? Por que ele é diferente de todos os outros sistemas de medição que a gente tem hoje no mercado do Brasil? Primeiro, ele te dá a possibilidade de fazer medição e análise de consumo de energia em diferentes níveis de maneira fácil. Hoje você tem que espalhar medidores por várias cargas, por vários disjuntores. E como a gente falou, infraestrutura, cabeamento, tempo do quadro parado. Aqui a gente consegue fazer isso sem ter nenhuma infraestrutura adicional, sem precisar desligar quadro e com um tempo de instalação muito rápido. Por quê? Porque os sensores são, primeiro a ponto, os sensores são sem fio. Então você não tem um cabeamento em que você vai abrir o seu circuito de elétrica e plugar ali o medidor. Não, o medidor não tem fio nenhum. Ele é autoalimentado pela própria corrente que ele está medindo. Então vocês estão vendo aqui as fotos dos medidores. Ele tem um espaço, ele é como se fosse uma rubina. E você vai simplesmente grampear o cabo, o circuito que você quer medir, com esse medidorzinho. O cabo vai ficar ali passando no medidor e ele mede ali a corrente que está passando por esse cabo. Então ele não tem nenhuma fonte de alimentação. Ele é alimentado pela própria corrente que ele está medindo. E ele não tem nenhum fio. Ele manda a informação para o centralizador, para o roteador que a gente vai falar daqui a pouco, por um protocolo proprietário sem fio. Então você não tem nenhum tipo de cabeamento extra e nenhum tipo de fonte de alimentação. Então isso torna a instalação dos sensores no quadro muito rápido, muito fácil. E você não precisa desligar o quadro, porque o técnico não vai precisar abrir os circuitos e nem vai ter contato direto ali com a eletricidade. Todos os cabos vão estar isolados. Então isso dá uma facilidade muito grande para a instalação. É simplesmente abrir o sensor, grampear como se fosse um amperímetro, que o pessoal está acostumado. Ele vai ficar ali, grampeado com o cabo passando no meio do sensor, sem nenhum fio e autoalimentado. E aí a gente passa para a parte da plataforma de monitoramento, que se chama Power Radar. Ela é uma ferramenta baseada em nuvem. Então aquele probleminha que a gente falou aqui no slide anterior, custo de infraestrutura de TI, de você ter que comprar software, de você ter que ter um servidor local, enfim, uma estrutura dedicada para isso. Aqui você não precisa de nada disso, porque é uma plataforma em nuvem. A única coisa que você vai precisar é acesso à internet e um web browser. Você vai abrir o Google Chrome, o Safari, enfim, Internet Explorer, digital site, que a gente vai passar para você. Você vai ter um login e senha e você vai conseguir abrir a plataforma somente com o seu login e senha de qualquer lugar, de qualquer computador e até mesmo do celular, eu vou mostrar para vocês. Então toda essa infraestrutura de TI, a única coisa que você precisa ter é um Wi-Fi no seu empreendimento. De resto, não precisa de mais nada. Como que é feita essa comunicação e o envio dessas informações? Então a gente tem os sensores, lendo e fazendo a medição de energia passando no circuito. Esses sensores mandam a informação de maneira sem fio para um roteador, que é esse carinha laranja aqui, a gente chama de bridge, ponte, roteador, gateway, tem vários nomes. E ele é como se fosse o roteador que vai fazer a interface entre os sensores e a plataforma de monitoramento. Então os sensores mandam a informação da medição para esse roteador. Esse roteador vai estar conectado no Wi-Fi da sua loja, ou se você não tiver a possibilidade de usar o Wi-Fi do seu empreendimento, você também pode colocar um modem externo com um chip 3G, conectar esse modem no roteador e ele pode mandar as informações também via chip de celular, via sinal 3G. Essa informação vai para a rede e vai para a plataforma que você vai conseguir acessar através de login e senha de qualquer web browser e você vai conseguir ver os gráficos e os dados que esse sistema está mandando para você. É uma arquitetura bem simples, sensor, gateway, plataforma de monitoramento online. Quais são os sensores que a gente tem aqui na linha do Cêntrica? Nós temos alguns modelos de sensores diferentes e ele vai variar de acordo com o tamanho do circuito que você vai medir, de acordo com a amperagem do disjuntor onde você vai colocar esse sensor. O menorzinho que a gente tem é esse aqui, que é o Pan10. Ele tem as dimensões dele aqui, então o diâmetro máximo de cabo que você consegue passar aqui é 7mm e a faixa de corrente é até 63A. Então se o circuito que você for medir for menor do que 63A, você vai poder usar o nosso Pan10. Se esse circuito for maior de 63A, a gente tem um modelo superior ao Pan10, que é o Pan12. Aqui você vê que o espaço para a gente passar o circuito, passar o cabo, ele já é maior, são 18.8mm, para circuitos de até 225A. Então se você tem um circuito mais parrudo, que não cabe o cabo no Pan10, ou a amperagem é maior de 63, a gente vai usar o Pan12. Aí a gente tem mais dois tipos, que é o Pan14 e o Pan42. O Pan14 segue a mesma lógica dos outros dois anteriores, porém aqui já é para circuitos maiores de 225A. E aqui, como os circuitos já são mais parrudos, a gente trabalha com o Pan14 em conjunto com transformadores de corrente externos, que eu vou mostrar para vocês também nos próximos slides. Aí você vai conectar, aqui sim vai ter um parzinho de cabos, que é para levar a informação do Pan14 para o transformador de corrente, para os TCs. E aí a gente tem também vários modelos de TC. Tem TC de 200A, tem TC de 400A, 600A, até 1000A. Então aqui seriam para circuitos bem mais, aplicações mais industriais, digamos assim. É possível também através do conjunto do Pan14 com TCs externos, que eu vou mostrar para vocês já já. O último modelo de sensor é o Pan42, que é essa caixinha. Também ela trabalha em conjunto com os TCs externos. Qual é a diferença dela para o Pan14? O Pan42 é um medidor mais, digamos assim, mais completo. Ele funciona mais como se fosse um analisador de energia. Por quê? Além da corrente e da potência, que todos os outros apresentam, ele também vai conseguir apresentar para você medir fator de potência, potência reativa e a frequência do sistema. Então ele te traz mais medições do que os outros sensores. O que a gente recomenda sempre para os nossos clientes? É ter pelo menos um Pan42 desse, por empreendimento, só um no disjuntor geral da loja. E daí você vai conseguir principalmente medir o fator de potência, que é um parâmetro importante para toda a análise que você vai ter depois. potência reativa e frequência também. Então ele seria um analisador de energia mais robusto do que os outros sensores, que vão medir apenas corrente e potência, que é o principal parâmetro aí, que é o kWh. No final do dia é o que o seu chefe vai querer saber, quanto ele está gastando de dinheiro. Então esses são os quatro tipos de sensores que a gente tem na linha do centro. Aqui são os TCs externos que eu comentei com vocês. São esses carinhas pretos. Eles funcionam da mesma forma. São de grampeagem, chamam de split core, que é o núcleo aberto. Então da mesma forma, você abre, grampeia o cabo, o circuito onde você vai medir. E esses caras são ligados por um parzinho de fios, lá no Pan14 ou no Pan42. Bom, mostramos os sensores. Agora vamos mostrar aqui para vocês o Gateway. Essa caixinha é bem parecida com um roteador, um roteador Wi-Fi. E ele nada mais é do que isso mesmo. Ele é uma caixinha, um roteador, que vai fazer a interface dos sensores com a rede de internet. Ele que vai mandar as informações para a sua plataforma de monitoramento. Ele é bivolt, pode trabalhar tanto em 110 quanto em 220. E ele pode trabalhar também em modbus. Isso aqui é legal. Então tem um slide aqui mais para frente onde a gente vai falar sobre isso. Mas adiantando para vocês. Ah, puxa, eu já tenho um sistema de... Já tenho uma plataforma de monitoramento aqui, um BMS, um Build Management System. Tem muitos prédios comerciais hoje que já tem um geral que pega iluminação, um elevador, sistema de alarme de incêndio. Então tem alguns clientes que falam para a gente, poxa, eu não queria ter outra plataforma para monitorar só a energia. Eu queria pegar os dados e mandar para essa mesma ferramenta que eu já uso. Então existe essa possibilidade aqui também. Ele tem uma porta RS-485 que pode enviar as informações para uma plataforma de monitoramento terceiro, no caso, a sua existente. E ele manda essas informações através do protocolo modbus. Vai gerar uma tabela modbus. Você pega esses dados e exporta isso para dentro da sua plataforma. Isso é possível também. Aqui são alguns exemplos de instalação que a gente já tem aqui no Brasil. Então para vocês verem como é simples a parte física. A parte de instalação. Aqui a gente tem um exemplo de cada... Aqui são um pan 12 que estão pegando cada uma das fases do quadro de energia aqui. Então você tem um sensor para cada fase. Aqui na foto do meio a gente tem mais um exemplo. Você tem vários disjuntores. E os sensores também, eles são bem pequenos. Então eles cabem ali dentro do quadro sem problema nenhum. E aqui na foto da direita a gente tem um exemplo do roteador do gateway instalado dentro do próprio quadro. Esse carinha aqui é a única coisa que a gente vai ter algum fio dentro do sistema do Centrica, que é a fonte de alimentação dele. Então ele tem o plugzinho aqui que vai sair e é uma fonte que você vai conectar numa tomada comum. Posso colocar o gateway também fora do quadro? Ele tem que ficar dentro do quadro? Como que isso funciona? Ele não precisa ficar dentro do quadro. A gente tem várias instalações em que o gateway fica fora do quadro e se comunica com os sensores que estão dentro do quadro. Com relação à distância, a gente tem uma distância que a gente toma como padrão de 20 a 30 metros, mas isso depende muito de como vai estar distribuído fisicamente os seus quadros e a localização do seu gate. E depende se vai ter muito obstáculo entre o local do gate e o local dos sensores, se tem muita parede, se tem porta, se é concreto, se é madeira, enfim. Depende muito de como isso está distribuído, se é um ambiente aberto. E a plataforma te dá o feedback de como está o sinal. está em DB. Então ele vai te falar, se você colocar o gateway a uma distância de 20 metros do quadro, mas às vezes tem muito obstáculo que influencia no envio do sinal sem fio, a plataforma vai te mostrar que o sinal está fraco e te sugerir para você trazer o gateway para mais perto do quadro onde estão instalados os sensores. Então a plataforma mesmo vai te dar essa resposta se o local que você colocou está bom ou não. Isso aqui basicamente é a parte de hardware do sistema do Centrica, pessoal. Então nós temos sensores, temos o gateway. De novo aqui só relembrando, sensores sem fio, autoalimentados. Então a parte de instalação física desses sensores no quadro é muito simples, é muito fácil. Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui então. Passamos pela parte de hardware do sistema e agora a gente vai falar um pouco sobre a parte de software. Então aqui são alternativas, vamos começar pelas alternativas de monitoramento. Então eu comentei ali atrás. A primeira é quando você não tem nenhum outro de tipo de plataforma de monitoramento, você só vai medir e você vai usar a própria plataforma do Centrica. Então seria essa a opção A. Você tem os sensores, vão mandar a informação para o gateway. O gateway você pode ou via Wi-Fi do próprio empreendimento ou coloca um modemzinho e manda via chip 3G e o roteador vai mandar essa informação para o Centrica Cloud, para o Power Radar, que é a nossa plataforma de monitoramento. A outra opção, a opção B, é esse roteador mandar a informação via Motibus para um sistema terceiro. Aqui como exemplo, a gente colocou para vocês que já tem os gerenciadores da Danfos instalados nas suas lojas, é possível você jogar as informações do roteador do Centrica para dentro do AKSM 880, do nosso gerenciador, e o nosso gerenciador mandando a informação para a sua plataforma atual de monitoramento. Você não precisa ter duas separadas, pode mandar tudo para dentro da sua mesma. E aqui onde a gente está mostrando o Danfos AKSM poderia ser um gerenciador de outra marca também, porque aqui o protocolo é Modbus. Então é um protocolo aberto, universal. Qualquer controlador que você tiver aqui que fale Modbus vai conseguir receber as informações do roteador. Então essas são as duas alternativas que a gente tem para que você consiga fazer o monitoramento. Claro que com a plataforma da Centrica aqui, ela já está totalmente preparada, tem os relatórios personalizados, ela já está pronta para você usar. Você jogando para um software de terceiro, talvez você tenha aqui um trabalhozinho extra de fazer essas configurações na sua plataforma de monitoramento. Bom, vamos falar aqui, deixa eu só ver o tempo, meia hora, certinho. Vamos falar então um pouco sobre a plataforma de monitoramento. Então falamos bastante aqui sobre o hardware, sobre sensores e roteador. Agora vamos mostrar para vocês a plataforma IoT, a plataforma em nuvem, onde a gente monitora os dados enviados pelos sensores. Vou passar aqui alguns prints, mas o legal que eu quero mostrar para vocês aqui é uma demonstração, eu vou abrir a plataforma e mostrar para vocês ela rodando em tempo real. Mas antes disso, eu gostaria de mostrar alguns prints para vocês terem uma ideia de como ela é e o que dá para a gente fazer. Então essa é a tela inicial, quando você entrar com o seu login e senha e selecionar qual empreendimento você quer ver, é isso aqui que a plataforma vai te trazer. Então, à esquerda a gente tem um mapa, então quando você tem vários empreendimentos, várias lojas, você consegue visualizar aqui pelo Maps a localização e o endereço da loja que você está visualizando no momento. Ele te mostra quantos sensores você tem instalado nesse empreendimento e quantos roteadores tem. Inclusive, se tiver algum offline, desligado ou sem acesso à internet, ele vai te mostrar aqui quantos estão offline. Aqui no real-time consumption é o consumo de energia em tempo real, é quanto o sistema está mostrando de potência instantânea naquele exato momento. E aqui embaixo, você pode colocar na plataforma a tarifa que você paga e ele vai te retornar naquele momento quanto você estaria gastando em dinheiro por hora. Então, você pode entrar lá, a minha tarifa aqui, eu pago 50 centavos por quilowatt hora. Você entra com esse dado na plataforma, ela vai fazer a conta para você e vai te mostrar já em dinheiro. Então, isso aqui é para você gerar um relatório, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Vou gerar um relatório para o seu gerente, que é isso que ele vai querer saber, quanto gastou no mês cada sistema. Então, você entrando com esse dado da tarifa, ele vai conseguir te retornar quanto você está gastando. E aqui, esses gráficos são as separações por sistema, que a gente comentou lá no começo, de você segmentar pelas cargas relevantes. Então, aqui, ele vai te mostrar o consumo do sistema de ar-condicionado, as RTUs, os compressores, aqui são cargas chamadas de desconhecidas, que não foram configuradas na plataforma, os evaporadores, condensadores, iluminação, enfim, aqui você pode colocar o que você quiser de acordo com os sensores que estão instalados no empreendimento. A direita, ele vai te mostrar o consumo e comparar com a semana anterior e te falar se você está consumindo mais ou menos do que eu esperava. Isso aqui seria como se fosse um gráfico de tendência. Então, você vê que em verde é a média, que o sistema verde de consumo é anteriores, em laranja é o consumo que você está tendo atualmente e em azul é a expectativa, a tendência, se o sistema continuar consumindo como ele vem consumindo, qual é a tendência dele terminar aquele período de tempo, dia, semana, enfim. Então, aqui já dá para a gente ter uma ideia inicial. Estou consumindo mais do que na semana passada, se a gente continuar dessa forma, lá no final do período, eu vou ter um consumo bem maior do que a média esperada. E aí, com os dados mais à frente, você vai conseguir atuar para tentar trazer esse consumo de novo para a média esperada. E aqui embaixo, seria o gráfico em tempo real. Aqui a gente está mostrando a semana. Isso é configurável também. Aqui a gente mostra os últimos sete dias, em quilowatt, como foi o comportamento do seu sistema. Esse é o dashboard inicial, para que o operador bata o olho e tenha uma ideia do que está acontecendo. E aí a gente vai entrando nos detalhes. Aqui a gente já começa a entrar efetivamente na análise de dimensões, que é na aba energia. Vou mostrar para vocês tudo isso em tempo real daqui a pouco. Aqui vocês começam a ver que o gráfico a gente consegue segmentar. Aqui a gente está selecionado a loja inteira, o empreendimento inteiro, sistema de aquecimento e refrigeração, iluminação e refrigeração. Então, cada linha dessa, colorida, que a gente tem a legenda, vai te mostrar quanto está consumindo. Então, aqui você já tem uma boa ideia de quais consomem menos, quais consomem mais, e se está dentro do esperado ou não. Essa é uma visualização em gráfico de linha. E aqui a gente tem uma visualização das mesmas informações, só que em forma de fluxo. Então, isso aqui é uma forma mais visual. Você precisa tomar mais tempo para decidir e analisar o que está consumindo mais, o que está consumindo menos. Aqui o fluxo de energia é uma visualização mais intuitiva. Então, você vê aqui de cara que o sistema de ar-condicionado é o sistema que é um sistema de ar-condicionado que está sendo o maior consumidor. E dentro desse sistema de ar-condicionado, cada uma das máquinas, cada uma das unidades de ar-condicionado, quais consomem mais, no caso aqui é a UP4, e qual consome menos, no caso a UP14. E todos os outros consumidores de energia, refrigeração, iluminação, entre outros. Essa é uma outra forma de visualização. aqui é a forma de planificação, de novo, basicamente as mesmas informações mostradas de outra forma. Aqui você consegue ver pelo período do dia, qual é o comportamento do seu empreendimento. Então, aqui a gente tem como exemplo, você tem aqui de madrugada, que é o período fora do período comercial, onde você tem somente a refrigeração aqui funcionando, provavelmente o frio alimentar. E aí vai entrando no período comercial, aqui 6 da manhã, as máquinas de ar-condicionado e aí os sistemas de iluminação também vão sendo ligados. Então, aí você tem um aumento de consumo, as cores vão indicando quais são as máquinas, aí você atinge um pico, aqui, em torno de 3 da tarde, e isso se mantém, acaba o período comercial, as máquinas de ar-condicionado vão sendo desligadas até que fica somente o frio alimentar de novo. Então, essa visualização, você já consegue pegar os picos de energia que você tem durante o seu dia e quais são os sistemas que mais estão influenciando nesse pico. Esses são alguns exemplos, vou mostrar outros para vocês na plataforma daqui a pouco. Outra funcionalidade interessante dessa plataforma de monitoramento, a gente também tem o aplicativo do celular. Então, tem o app, que também se chama Power Radar, onde você consegue visualizar as mesmas informações, claro, de maneira mais simples, não dá para a gente mostrar todos esses gráficos na telinha do celular. Então, é uma outra forma de visualização gráfica, mas são as mesmas informações que a gente tem aqui no computador, visualizando para o web browser. Então, você tem o consumo instantâneo, segmentação por sistemas, você consegue colocar a tarifa, ele vai te mostrar o dinheiro e a comparação mês a mês. Então, isso aqui é só para vocês saberem que existe também um aplicativo e você consegue visualizar essas informações também pelo seu celular, tanto Android quanto iOS. aqui são alguns exemplos que a gente coloca de estratégias para controle de demanda. Então, beleza, tem naquilo que a gente falou no começo, medição, atuação e monitoramento. Então, aqui são alguns exemplos de atuação que a gente pode fazer. No caso de refrigeração, a gente pegou os dados, analisou e vamos atuar no sistema de refrigeração. Então, a gente pode fazer um controle de sucção flutuante, pode alterar set points do sistema, deixar set points dinâmico, de acordo com, por exemplo, a temperatura externa, de acordo com o clima do dia, de acordo com a sua carga térmica necessária. Então, você pode fazer essas alterações e você vai ver o resultado no consumo de energia aqui na plataforma. Programação de degelos, hoje eu tenho, sei lá, um degelo a cada três horas. Se eu botar um degelo a cada quatro horas, qual será que é o impacto que isso tem no consumo de energia? Então, tudo isso são ações que podem ser pensadas e com os dados gráficos você vai conseguir ver qual é o impacto que essas decisões, que essas estratégias tiveram no seu consumo. Isso tanto para refrigeração quanto no ar-condicionado. E aqui a gente colocou um exemplo. Então, a gente pegou aquele período de três da tarde ali onde a gente tinha um pico, um consumo ali de 112 kW, e fez uma atuação de set-point dinâmico e sucção flutuante no sistema de refrigeração. E aí, na semana seguinte, isso foi analisado novamente naquele mesmo dia da semana e naquele mesmo horário. E olha aqui a diferença que deu de um para o outro. Após a atuação, antes da atuação e após a atuação. Então, aqui a gente colocou esse gráfico, essa linha vermelha, para vocês terem um visual da influência que isso teve. Então, a atuação que teve na refrigeração reduziu o consumo de energia nesse período aqui, que é o período de pico durante o dia. Deixou todo esse espaço aqui. É o espaço que você está economizando de energia. Então, caiu de 112 para 77, 76,8 kW. Isso dá uma economia de mais de 35 kW nesse período, que é um período bem curto do dia. Então, imagina você escalando isso para todos os dias da semana, isso no mês e isso no ano. Enquanto você não consegue economizar de energia, tendo os dados, vendo qual é a melhor forma de atuação e medindo depois. Aqui é um outro exemplo, só que aqui a gente está falando na parte de ar-condicionado em vez de refrigeração, que é você identificar quais são as unidades não críticas, ou seja, aquelas que podem ser desligadas em algum momento do dia. E aqui também mostrando o espaço branco que sobra, quando você decide, por exemplo, deixar desligadas certas unidades que não são críticas para a sua operação durante um período. Aqui a gente está desligando, acho que a vermelha, o P15. Então, reparem que aqui, antes você tem um consumo, essa barrinha vermelha, e esse período do dia aqui foi decidido que essa OC não é crítica, que pode ser desligada por esse período, e aí você tem a economia nesse espaço. O Cêntrica também é uma ótima solução para rateio do consumo, pessoal. Então, aqui eu coloquei um exemplo. Então, imagina você que tem um empreendimento comercial comercial com vários locatários. E como que você faz essa segmentação? Como você sabe quanto cada locatário tem que pagar, quanto cada gastou de energia? Geralmente, a gente não tem. Vem a conta do empreendimento inteiro, tem gente que rateia por igual, tem gente que vai por tamanho de loja, enfim, são rateios que não são reais, são rateios manuais ali. E aqui com essa plataforma você coloca um sensor em cada quadro que vai para cada locatário, para cada consumidor, e aí você consegue segmentar isso. O consumidor A gastou aqui o azul, o consumidor B gastou laranja e o consumidor C gastou verde. Então, é justo que o verde pague a mesma coisa que o azul? Obviamente que não. Então, essa é uma forma bem simples e fácil de você também ratear o seu consumo de energia dentro do seu empreendimento. grandes redes de supermercados que tem as lojas terceiras na frente, as galerias. Então, essa é uma forma bem fácil de você ter a informação de consumo de cada um e fazer o rateamento da conta no final do mês. Comparativo de loja a loja. Então, dá para você selecionar mais de uma loja aqui na plataforma e comparar o consumo de cada uma delas. Lojas comparáveis, por que essa está consumindo bem mais do que essa, se elas têm características iguais, parecidas. Então, aqui dá para você também começar a ter uma análise para ver onde você consegue atuar. Relatórios gerenciais. A nossa plataforma você pode configurar de relatórios personalizados e automáticos. Então, para mim, eu quero um relatório mais detalhado com dados de cada período do dia, quanto consumiu, enfim, mais detalhado. E aí, eu posso fazer um relatório para o meu gerente, para o meu diretor, onde ele vai querer ver só o kilowatt-hora consumido no mês e quanto isso significa em termos de dinheiro com a tarifa que você paga hoje. Então, você pode configurar diversos modelos de relatórios diferentes e já deixar programado para que, por exemplo, toda sexta-feira esses relatórios sejam enviados para o e-mail XYZ. inclusive com dados de temperatura externa. Vou mostrar para vocês isso na plataforma, mas esse é um dado muito importante para você linkar o seu consumo com a temperatura naquele dia. Tudo isso, pessoal, você configura da maneira como você quer, personaliza quem vai receber e em que dia da semana vai receber. Beleza, vamos lá, vamos mostrar para vocês então no portal como isso funciona em tempo real. Gabi, só me dá um toque se vocês estão vendo aí a minha tela. sim. Beleza. Então aqui, pessoal, é a plataforma em tempo real, eu entrei aqui no powerradar.energy, entrei com meu login e senha e peguei aqui um exemplo real, isso aqui está rodando, eu peguei lá para os nossos amigos do México, aqui em Cancún, lugar bonito, bom. Então aqui é um empreendimento onde a gente tem 26 sensores e um roteador, nenhum offline, então ok, está legal, o roteador está conectado, está na internet, está mandando dados. Aqui você consegue ver o local dessa loja, localização, endereço, aqui no centro o consumo, a potência instantânea em tempo real, a segmentação dessa potência pelos subsistemas, a média e o atual que a gente comentou e aqui embaixo os últimos 7 dias. esse é o dashboard inicial, para o operador bater o olho e ver se está tudo ok. E aí a gente vai entrar nos detalhes, tem a barrinha aqui do Energy com 4 formas de visualização. A Time View é o que eu mostrei para vocês ali no slide, que é o Kilowatt. Então aqui o período ele está mostrando a data de hoje. Aqui pessoal, o período você pode filtrar também da maneira como você quiser. posso pegar as últimas 6 horas, posso pegar semanal, então ele vai mostrar aqui desde ontem, dia 17, até o momento. Posso pegar mensal, então aí vai mostrar desde o dia 1, você vai passando o mouse em cima, ele vai te mostrando o horário e quanto foi o consumo, a potência naquele horário. Anual, anual, desde janeiro e você também pode filtrar em períodos específicos. Isso aqui é legal para a gente para comparar com a conta de energia, que a gente sabe que as leituras não seguem dia 1 e dia 30, então sei lá, a última leitura foi do dia 18 de janeiro ao 18 de fevereiro. Então para comparar datas iguais às da conta, você pode vir aqui e selecionar 18 de janeiro a 18 de fevereiro ele vai te mostrar exatamente os dados daquele período. Então isso aqui seria o quilowatt, a gente pode também mostrar para vocês em forma de consumo realmente, quilowatt hora, que acho que é o que realmente importa para vocês no final do dia, então esse é um gráfico de barras, que é o semanal, mensal, desde o dia 1. E aí você vai passando e ele te mostra quantos quilowatt hora foram consumidos naquele dia. Você pode colocar só a corrente, ele vai te mostrar só os dados de corrente medidos nesse período ou custo. Então aqui é a mesma informação só que ele já converteu com a tarifa que você imputou no sistema, ele multiplicou pelo quilowatt hora e já está te mostrando aqui em dinheiro efetivamente quanto foi gasto por dia. então vejam que dá para fazer bastante coisa. Temperatura externa, se você quiser mostrar, clica, faz o checkzinho aqui e ele vai te mostrar aqui em laranja a temperatura externa. Isso aqui, pessoal, a temperatura externa, você não precisa de nenhum sensor, nada fisicamente na loja, no empreendimento. Ele puxa isso aqui, ele está linkado com um sistema de clima, como se fosse o nosso clima-tempo. Então ele, você colocou o endereço ali no mapa, no dashboard que a gente mostrou, ali, então ele sabe que a loja está naquele endereço físico. Então ele puxa os dados da temperatura daquele endereço de uma plataforma de clima, como se fosse o nosso clima-tempo e cria esse gráfico aqui para você saber qual era a temperatura naquele local naquele dia. E aqui você pode segmentar. Aqui na esquerda, cada caixinha dessa é um sensor instalado e aí você segmenta isso por categorias. Então aqui foi criada a categoria aquecimento e refrigeração, categoria refrigeração aqui embaixo com os compressores, aqui é o sistema de climatização e aqui é a refrigeração alimentar. Então os compressores, está vendo que aqui a gente tem um sistema bem completo. Como eu mostrei para vocês na tela anterior, são 26 sensores aqui. Então você pode ir abrindo a árvore, a janela e clicando. Então eu quero ver o consumo só dos water pumps aqui, das bombas de água. Então ele vai mostrar aqui em laranja. Deixei o geral e as bombas de água. Ah, eu quero saber só o sistema de climatização. Então, seleciono climatização e ele vai me mostrar aqui só o sistema de climatização. Deixa eu desmarcar aqui o total. Quero saber só a climatização. Eu tiro o total e deixo só a climatização. Ah, quero saber da climatização total quanto representa a máquina aqui, HVAC1. clico no HVAC1 e ele vai mostrar aqui, do total aqui, por exemplo, se a gente pegar do dia 1, teve um consumo total de 1,7 megawatt. Desses 1,7, 94 kWh foi do HVAC1. Então você sabe o percentual que representa frente ao total da climatização. e isso, pessoal, aí o céu é o limite. Você pode fazer o tipo de visualização que você quiser, basta ir selecionando aqui nas caixinhas para ele apresentar para você no gráfico o sistema que você quer ver. Vamos mostrar outras formas de visualização aqui. O heatmap que eu não mostrei para vocês no slide. O heatmap é como se fosse o nosso mapa de calor. Então ele vai mostrar para você o sistema que você selecionar aqui, quais são os horários em que esse sistema consome mais. Então quanto mais vermelho, maior o consumo e quanto mais verde, menor o consumo. Tem a reguinha aqui com a legenda para vocês. Então vou selecionando os sistemas que eu quero e ele vai mostrar quais são os períodos. Então está vendo que o sistema de ar-condicionado aqui está sempre atuando bem no limite ali, acima até do limite do que foi configurado como consumo ideal. Aí a gente tem refrigeração. Aqui já está mais tranquilo para o que foi considerado o consumo ideal. tem vários períodos em verde. E aí aqui fica muito fácil de você ver. Praticamente todos os dias o pico de consumo da refrigeração é em torno de 5 da tarde. É onde você tem os quadrinhos mais vermelhos. Aqui é bem legal de você notar. Está vendo que esse dia aqui, essa linha foi um domingo, dia 25. Essa linha tem mais quadrinhos vermelhos do que o resto do mapa. Isso indica que nesse dia houve alguma alteração, alguma coisa no sistema que fez com que esse sistema consumisse mais energia do que o padrão. Então, pessoal, vejam que a gente consegue ter muita informação a partir dessas análises, a partir desses gráficos. Isso aqui, você pode tomar N decisões de melhoria no seu negócio a partir desses dados. Benchmarking, que é o comparativo entre lojas que eu falei para vocês. Então, a gente pode comparar, vamos pegar aqui farmácias, por exemplo. A gente pode pegar duas aqui e comparar o consumo. Vamos supor que esses sistemas aqui são... Ah, esse aqui não tem dado. Mas esses sistemas são sistemas que são comparáveis. No caso, seriam lojas. Aqui ele está sem dados. Provavelmente, esses sites ainda não têm medidor instalado. Mas seria aquilo que eu mostrei nos slides. Ele vai te mostrar o consumo de duas lojas, dois empreendimentos. E aí você pode comparar o consumo entre elas para ver se às vezes alguma está com consumo maior do que deveria e investigar o porquê. Energy Flow já mostramos. O que mais que eu preciso mostrar para vocês aqui? Estamos chegando em 10 horas, já estamos encerrando, pessoal. Aqui são os relatórios que eu comentei com vocês. Então, você pode adicionar relatórios e criar relatórios da forma como você quer. O que eu quero ver? Aqui tem N opções. Você vai selecionando e jogando aqui para a caixinha da direita e vai construindo o seu relatório da maneira como você quiser. aqui você seleciona os e-mails para quem você quer mandar. E os alertas. Para fechar, a gente pode configurar alertas. Então, por exemplo, eu quero receber a informação, a notificação quando o meu roteador ficar offline por mais de meia hora. Significa que ou alguém foi lá e desconectou ou caiu a energia da loja. Então, você pode configurar uma regra de alerta aqui e se o roteador ficar desligado por meia hora, ele vai te mandar um e-mail ou uma notificação no celular. A mesma forma, você pode criar alertas de consumo. Poxa, aquele sistema de refrigeração, se ele ficar, sei lá, 15 minutos ou mais consumindo mais de X kW, eu quero saber porque isso representa algum problema no sistema. Então, você pode fazer isso também. A mesma forma de zero. Se o compressor consumir zero por uma hora, significa que aquele compressor tem problema. Então, você recebe o e-mail, a notificação e pode acionar a sua manutenção em tempo real. Pessoal, temos aí uma hora de apresentação, 10 horas. Acho que deu para ter uma ideia bem geral da plataforma, o que é capaz de fazer. A ideia aqui é que vocês tenham os dados em mãos e a partir desses dados vocês consigam tomar as melhores decisões e as melhorias para o seu negócio. Esse é o grande objetivo, sem você ter que gastar muito com mão de obra, com instalação de medidores, com infraestrutura, para a sua operação. Então, a ideia do Centrica é, na parte de hardware, ser o mais fácil possível para instalar, mais fácil e rápido. E na parte da plataforma é você ter todos os dados em tempo real, no celular, no web browser e o máximo de dados possível para você tomar a melhor decisão. Essa é a ideia do Centrica. Deixo os meus contatos aqui, deixa eu voltar para a apresentação. A gente tem aí mais uns minutos, vamos ver as perguntas. Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Pessoal, aqui estão os meus dados, o meu e-mail, o meu telefone. Se vocês se interessaram, quiserem mais informações, mais detalhes, entrem em contato comigo, por favor, a gente marca uma apresentação, uma visita, eu posso levar os medidores e o hardware para vocês verem. Estou totalmente à disposição, qualquer dúvida que vocês tiverem, vou dar uma olhada aqui nas perguntas, se a gente tem alguma coisa, mas se quiserem mais detalhes, se se interessaram, se querem fazer um piloto, um teste, entrem em contato comigo, entrem em contato com a gente, que a gente está à disposição para conversar mais em detalhes desse sistema com vocês. Tenho certeza que tem muita aplicação, não só na refrigeração, vocês viram ali que dá para aplicar isso em qualquer lugar que seja interessante você ter dados de consumo de energia, seja em indústria, comércio, tem muita aplicação, hotel, hospital, qualquer lugar que você precisa ratear energia, edifício comercial, tem muita aplicação legal para esse sistema. Então, fico à disposição, muito obrigado pela atenção, pela disponibilidade e pelo interesse de vocês, e de novo, fico à disposição, se vocês quiserem mais informações, quiserem saber mais, quiserem conhecer, entre em contato com a gente, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos, tenham um bom dia. e até a próxima. Obrigado.